Tcharam! E ae pessoal que assistiu nosso canal Tudo bom com você? Eu sou a Gissa Cardose Eu e a Juliane Barbosa Eu e a Sandra Patreira E esse é o canal Não Existente Roda a minheta Galera, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal Muito bem vindo E o vídeo de hoje é Tente não dançar Nem cantar Não pode nem mexer a cabeça Não pode nada Assim da seguinte forma Por exemplo, tá rolando a música e tal Eu exemplo, ah eu dancei Aí as duas que não dançam Eu tenho que tipo fazer que elas dançam Ela tem que fazer a gente dançar E tem que sobrar uma pessoa Sobrando só uma pessoa, a pessoa campeã O VENSECEDOR Música 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 Ah, então, a primeira rodada A gente ganhou Mano, a gente já deu ponto fraco Claro, então você senta o final, meu Próxima música Próxima rodada, hein? 1x1x0 Agora o quê? 1x1x0 Gente, eu perdi de novo Minha campeã vai se lá, vencê Também Daniela Araújo é meu ponto fraco E eu gosto muito dessa música É que vem a receita de viver feliz Vem a tampa, até a tampa Então diz, vem Sim, vem, ó, se for Levanta sua mão pro alto Em direção ao único que pode mudar sua situação Chega, sua origem, seu corpo E o seu controle de oção até pese Eu tô a tampa Eu tô a tampa Quem é que vai falar Ou vai contradizer Que eu sou feliz e pá Sou muito fã de Al Cubo, tá? Legal, então Bembrando aqui como é que ficou o jogo Ficou 2x1 Não sei como ficar parado nessa música Coral que é com o El Ou seja, quem ganhou nessa rodada Continua 2, 2, 1 Então, bora lá pra mais uma rodada, pessoal! Coral que importa o que eu faça Coral que importa o que eu diga Coral que é maior que a vida Coral que é o sol, o sol Próxima rodada! Coral que é com ele, pra ele São todas as coisas, as coisas O mundo tem que irão Se o nosso país tem que irão O mundo achar o tempo Não insistir em ficar de sangue Não se nega, mas só sua tenta Do que a temida de cabeça A orelha, a orelha São todas as coisas O mundo tem que irão O que eu conheço, meu gente? Compartilha E não se esqueça de se inscrever no nosso canal E curtir a nossa fanpage Que é facebook.com Barra canal não existente É isso aí galera Deixa o seu like e escolha Tudo sobre o nosso canal Um beijo